Histórias da periferia, choros, alegrias A morte do capetinha, que fez relatar Que o tempo vai passando, gerações reinando E marcas vão ficando Jim Nemo Rasta, Nemo Rasta Histórias da periferia, te apresento o capetinha Mais um moleque do gueto, sistema não deu estia Sua mãe pobre e coitada, trampava de faxineira Seu pai o viciado, logo veio a tristeza Cirrose no sangue, cachaça na veia Agora orfão de bairro, sem fartura na mesa O capetinha no seu canto, só observando Seus irmãos passando fome, no veneno chorando Engraxava sapato, vigiava carro Para ajudar sua velha na despesa do barraco E ninguém compadeceu daquela situação O capetinha sem estudo, sem educação Não arrumava um trampo tirado de favela Do sua infância assolada Rejeitado, humilhado Andava perambulando nas ruas do pedregal É eficaz que o seu futuro não será legal Sem moral, pop errei, nego aqui passa mal No veneno revolta e tal Crime é letal É tarde de domingo, o sol tá quente O capetinha se levantou diferente Histórias da periferia O capetinha foi só mais um Histórias da periferia Foi assim, partiu do gueto Com 16 de idade, já estava usando droga Andando com bandido, o capetinha vai a forra Curtindo de embalo na Vila União Onde acabou entrando na maldita função É, sequas, turra, lâmpago Altos, pior Foi preso, mas saiu do maldito xilindró Usa droga, passa droga Se garantir, um 5, 5, 5, 7 Fazia sem medir E comprou o seu boné A sua bermuda Só perdendo Tupac Se sente o rei da rua Na esquina da quebrada Ele viajava Fumando o seu beck Com a rapaziada Então ela deu um tiro, deu um tiro também Derrubou um camarada Cujo vulgo era neném Briga de gangue, tá ligado O capetinha era o chefão Não ligavam na sua velha Nem pros seus irmãos Se estava na vida louca Na correria Me lembro, consegui no olho Tipo moleque veneno O periculoso chamado De mau elemento O capetinha era temido Aí truta vai vendo Aí truta vai vendo Histórias da periferia O capetinha foi só mais um Histórias da periferia Foi assim, partiu do gueto De um assalto atrás do mal do capetinha O capetinha estava louco A droga de consumia Eu via pouco a pouco Ele foi pra igreja Mas desandou O caminho do crime Ele optou, dançou Se era lícito ou ilícito Nem se ligava O capetinha cheirado Na brisa viajava Não quis ouvir o senhor Se embarcou na função Foi meter uma caxanga Com um tal de negojão E aí capetinha Qual é negojão Vamos roubar aquela casa Demorou ladrão Sem saber que a casa Era de um gambé Agora no seu encalço O escana não sai do seu pé Que isso ladrão? Lá vem a viatura Na roda para e pergunta Alguém conhece o capetinha? Um larão de alesponde Tá lá no bar Com o negojão Os homens saem a mil Em direção ao boteco Capetinha de vacilo O negojão sai de perto Inventou o caô E foi embora O capetinha Grilou meu Deus Minha Nossa Senhora Que calafrio é esse? Sentindo-se perdoava Sagida faminta da sua mente passava Da sua infância precária Sem brinquedo, sem nada A rua só te deu inimizade Droga e arma O capetinha sai do bar E ouve uma voz A casaca e o pé Era bura da goia E uma rajada foi disparada Não deu tempo pra correr A notícia se espalhou O capetinha Acaba de morrer Histórias da periferia O capetinha faz só mais um Histórias da periferia Foi assim partiu do gueto Histórias da periferia O capetinha faz só mais um Histórias da periferia Foi assim partiu do gueto Atrito P e versículo do rap Relatando mais uma história da periferia Apesar dos pesar Ela sobrevive e sempre viverá